Ae, Pipoca! Boa, boa, vai pra cima, vai, vai! Boa! Tem cinco e meia, Pipoca! Vamos, que tem muito tempo! Vai ser o jogo agora! Vai ser o jogo! Já foi, hein? Já foi, hein, Pipoca! Já foi, hein? Leva, leva, leva! Já foi! Vai, vai, vai! Tem que acreditar, hein? Pega a perna cruzada, Pipoca! Acredita na mesma raspazinha, Pipoca! De novo, vai na mesma raspazinha! Leva, leva! Leva, leva! Ae! Rola pegando a perna! Ae! Vamos, fecha a guarda de novo, Pipoca! Fecha, fecha, fecha de novo! Fecha pra você! Fecha a guardinha aí, vamos fazer a mesma raspaz, Pipoca! Ae, ó! Boa! Tá bom aí, tá em casa aí, ó! Olha o detalhe, o caminho! Ae! Sai de dentro, sai de dentro! Domina, domina primeiro, domina! Tá ganhando agora! Não, não! Tá ganhando! Tá 2 a 0 agora, meu irmão! Go Brian! Não importa! Não deixa ele tirar isso do chão, Pipoca! Isso! Mata aí, ó! Ajusta essa navela aí! Isso! Não tem que ter sucesso! E eu, por favor, deixei um abraço para aelsa que vai ser e ganha de ser vencedor de sabiã. Olha o coach lá do Picoca, que tá maluca Tá maluca Isso vai bater Ok, vamos fazer três pontos agora, vamos lá. Vamos entrevistar aqui o senhor Ricardo, mandando uma mensagem aí pro mestre aí, ao vivo aqui, vamos lá. Valeu, meu senhor, obrigado por me ensinar Jiu-Jitsu. Aê, porra, legal, legal. Você é um cara, meu senhor, você é um cara. Team Link Kito Hill. Porra. Aê, ó.